Oito amor Eeeeeee Eeeeeee Și joacă Toți ca unul Joacă Trebuse apuse Tăpute eroi Peasă de cer Ții de mister Ruga de aur Din bochi norocuri Țile de gală Aici ne-e locuri Vino se te ui caixa e cuno veste Vino te ad vrais que meace se愛 você Vino ska te omendê Vino ska te omendê Vino se eu fiz sem a traelli Vino se não se te ui caixa e cuno veste Vino ska te omendê Vino ska nos morre Vamos a vivir como se morre Vamos a viver Vamos a viver Se joga, todos, cada um, joga! Se joga, todos, cada um, joga! Se joga, se joga, todos, cada um, joga! 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 Se joga, todos, cada um, joga!